Ainda falando do setor policial, a Justiça aceitou denúncia contra o delegado Rubens Recalcate e outras oito pessoas acusadas de envolvimento em um assassinato na Grande Curitiba. Alan Medeiros. A Justiça de Rio Branco do Sul, na Grande Curitiba, aceitou a denúncia do Ministério Público e do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, contra o delegado da Polícia Civil, Rubens Recalcate. Ele é acusado de ter participação no homicídio de Ricardo Jeffer, de 20 anos, em abril do ano passado. Além de Recalcate, sete policiais civis e um homem que participou da operação policial também se tornaram réus. Ricardo Jeffer era suspeito de ter assassinado o João Nazari, o João da Brascal, ex-prefeito de Rio Branco do Sul, que era primo do delegado Recalcate. A Justiça pediu a prisão dos nove acusados. Na denúncia, o Ministério Público atribui à equipe de Recalcate os crimes de homicídio triplamente qualificado, fraude processual e diversos abusos de autoridade. Pela manhã, a defesa do delegado Recalcate informou que entraria com um pedido de habeas corpus ao meio-dia desta quarta-feira. Afirmou ainda que a decretação é arbitrária e não guarda qualquer relação com fatos atuais. Recalcate, os demais acusados chegaram a ser presos em outubro do ano passado e foram liberados após seis dias. De Curitiba, Alan Medeiros.